Jornal Correio do Sul TV, oferecimento, fogo atacadista, o preço alto, a gente queima ao tomar sua concessionária Parnaviraí região, Rodé e Companhia, Caixa, a vida pede mais que um banco, Tonimóveis, a diferença em móveis. Jornal Correio do Sul Jornal Correio da Rede Feminina faz convite para mais uma ação em prol do Hospital de Barretos aqui em Naviraí. Prefeito faz convite para a 42ª Expo Verde. Iniciamos com Juliano, ele que é dentista, diretor da Criron e fala dos 16 anos aqui no nosso município. Confira. É uma emoção muito grande, porque nós chegamos aqui em 2000 e nós chegamos pequeno aqui. Chegamos lá do interior do Paraná e quando viemos para cá, nós viemos com uma dúvida aqui na cidade. E a cidade nos abraçou de uma forma maravilhosa. E hoje a Criron é uma realidade. A clínica, ela tem tudo o que a odontologia pode proporcionar de ponta e de modernidade para toda a população. A Naviraí, ela é fantástica. Ela nos abraçou de uma forma tão maravilhosa que hoje a clínica tem o nome da cidade. Criron é clínica de reabilitação oral de Naviraí. Nós tivemos a sensibilidade de colocar o nome Naviraí no nome da clínica. Nós estamos transformando vidas. E é isso que nós queremos fazer. Que nós possamos, durante esses 16 anos, 20, 30, se Deus quiser, transformar vidas. É isso que nós queremos. Transformar vidas, realizar sonhos. E como forma de agradecimento a tudo isso, nós estamos fazendo aqui, dando um brinde aos pacientes. Nós fizemos aí um vídeo, um vídeo em comemoração a esses 16 anos, a nossa fanpage. Quem quiser conferir a nossa fanpage, está no Facebook, né? Que é facebook.com.br.clinica.cliron. Vocês vão ver lá um vídeo maravilhoso feito pela Tia Produções. Fantástico o vídeo. Lá vocês vão conferir. Lá tem o nosso telefone, tem tudo, o nosso endereço lá. E vocês vão ver o vídeo lá. E nós fizemos um brinde lá de uma cesta, em que um dos nossos pacientes acabou ganhando. E houve várias curtidas também, várias curtidas desse vídeo. Também houve vários compartilhamentos. Então foi fantástico. Muito bom isso. E eu quero agradecer aqui a todos que compartilharam, a todos que foram aí, de uma forma ou de outra, nos ajudaram a propagar o nosso trabalho. Muito obrigado. E quem também falou com a nossa equipe foi João Paulo. Ele destaca mais um ano de trabalho aqui em Naviraí, no setor de odontologia. Confira. É uma satisfação muito grande. A gente está completando mais um ano exercendo a odontologia de ponta aqui de Naviraí. Para a gente ter solidificado essa confiança, estar passando essa confiança para a população, é muito boa. Porque hoje a gente sabe que a população quer aquele sorriso perfeito, quer tecnologias de ponta, quer o que há de mais moderno na odontologia. E graças a Deus, com bastante estudo, com várias especialidades, a gente consegue proporcionar isso para a população de uma forma geral. E convido vocês todos a comparecer aqui, para conhecer nossas instalações, nos conhecer, conhecer o que a gente pode proporcionar para vocês de sorriso. A gente fica aqui, localizado na rua Arlete Maria Lima da Silva, 133, em frente ao Colégio Maxi Reino. Venham conferir. Vocês vão se surpreender. A gente fez um vídeo bastante bacana, tentando mostrar ali um pouco do que a gente faz dia a dia. O nosso cotidiano, abrangendo várias especialidades. Temos hoje especialistas na área de ortodontia, na área de estética, na área de implantodontia, na área de endodontia, radiologia. E conseguimos abranger, de uma forma geral, todas as especialidades da odontologia. Tudo isso para proporcionar para vocês um sorriso maravilhoso, um sorriso completo, que tenha função, estética e que agregue todas as características necessárias para satisfazer vocês, pacientes. Você sabia que Naveraí conta com uma loja especializada em móveis e colchões? É a Tonimóveis, que trabalha também com as melhores marcas do Brasil em cozinha, estofados, guarda-roupas, pias, balcões, berços, mesas, além dos últimos lançamentos em painéis de salas. Tonimóveis tem tudo para deixar sua casa como você sempre sonhou. É ainda representante dos colchões terapêuticos magnéticos da marca Max Puma. Combate a estresse do dia a dia. Ótimo para atletas. Melhora a ação circulatória. Tem ação estética e auxilia na prevenção de inúmeras doenças. Conheça na Tonimóveis o colchão massageador magnético da Max Puma. Mais conforto e bem-estar para fazer a diferença quando o assunto é viver com mais qualidade e disposição. Colchões terapêuticos magnéticos tem que ser da marca Max Puma. Façam a visita e conheça esta revolução que vai melhorar a sua saúde e da sua família. Tonimóveis. A diferença em móveis. Rua Riachuelo 130. Telefone 34610030 no centro de Naviraí. E você vai conferir agora uma matéria que a gente fez com o delegado aqui de Naviraí, o doutor Ubeda. Ele fala da prisão de uma quadrilha que roubou um condomínio aqui no nosso município e agora está presa. Veja. Essas prisões foram a partir de um furto que ocorreu no condomínio Green Park aqui na cidade. No dia 30 de janeiro desse ano. A polícia viu tomar conhecimento desse fato, passou a realizar investigações porque foi uma situação que chamou a nossa atenção diante da ousadia e a forma como foi praticado que demonstrava já desde o início que se tratava de pessoas especializadas, porque eles entraram nas residências, foram duas residências onde eles subtraíram joias e eles sabiam atrás do que estavam, porque eles separaram apenas o que era joias, as bijuterias eles deixaram para trás. A partir disso então levantou-se uma grande suspeita que o Jaider poderia ter envolvimento com esse furto, já que ele era comparsa de pessoas que praticavam esse tipo de crime, né, em condomínios. A partir daí nós pedimos a quebra de sigilo da estação rádio base, para fazer cruzamento de informações, tentar verificar telefones que teriam mantido contato ali da área 43, que seria Londrina. Identificamos alguns telefones, pedimos quebra de sigilo desses telefones e verificamos que houve contato entre dois telefones no horário do crime e esses dois telefones teriam mantido contato também com outro telefone aqui da área 67, que seria de uma pessoa da cidade de Naviraí. Então nisso a gente já levantou mais um indício aí de que essa pessoa de Naviraí poderia ter envolvimento com eles. Até porque ele trouxe as pessoas para cá, retornou com elas para a cidade de Londrina, que foi feito inclusive um acompanhamento do veículo, o horário que saiu daqui, passou por Guaíra e os telefones dos autores que foram identificados no dia do fato também estavam juntos nessa passagem dessa caminhonete. A quadrilha, na verdade, o grupo deles é bem grande. Durante a investigação nós trocamos informações com a polícia de São Paulo, da polícia do Paraná, Londrina, e foram nos enviados várias fotos de vários integrantes, até para tentar fazer reconhecimento aqui de se essas pessoas tinham envolvimento no crime daqui. Graças a Deus, com o empenho da polícia civil, e devemos também agradecer aí a contribuição da polícia militar, que graças a uma abordagem que a polícia militar tinha feito naquele dia, foi possível a gente chegar ao Jaider e identificar o grupo aí. E quem recebeu a nossa equipe foi o presidente da comissão que está organizando mais um evento em prol do Hospital de Câncer de Barretos, que é o doutor Isauri. Veja. Então, vamos lá. 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 Conheça toda a linha Volkswagen na automar de Naviraí. Os últimos lançamentos, assistência técnica e atendimento que você merece Você é conectado como nenhum outro carro Tecnologia e design por preços que cabem no seu bolso Conheça o plano sempre novo Você de carro zero a cada 3 anos Confiança e respeito por você e seu veículo Faça uma visita a Automar de Naviraí Automar, fazendo sempre o melhor Avenida Mato Grosso, número 71 Telefone 3461-7000 E a representante da Rede Feminina de Combate ao Câncer, aqui de Naviraí Também recebeu a nossa equipe e falou de mais um evento Que vai acontecer no nosso município, em prol do Hospital de Câncer de Barretos Veja Estamos aqui mobilizados novamente este ano Para trabalhar para o Hospital do Câncer de Barretos O que eu tenho a dizer é que o hospital é muito bom Quando o pessoal vai lá, eles voltam encantados com atendimento Com tudo o que acontece lá Inclusive alimentação para os doentes e para os acompanhantes Que eu sei de fonte limpa Que eles também ganham alimento Então nós estamos trabalhando para poder ajudá-los A continuar nesse trabalho Que é muito válido Que é sensacional, posso dizer assim E que o povo vai para lá e fica contente Além de ser bem tratado E eu tenho muitos pacientes Inclusive quatro homens que sararam Sararam E hoje eles ajudam a rede a vender rifa Vender tudo o que eu preciso Eles vêm e oferecem para ajudar Por quê? Nós ajudamos eles irem lá Eles foram, se trataram, se cuidaram Hoje eles estão curados E com isso a gente fica muito feliz também O local é o mesmo Tem que ser, né? É dia 11 de setembro mesmo Com o almoço E o bingo não sei se é Não é certeza ainda, né? E o almoço Depois tem as prendas, os sorteios E depois mais para frente Dia 11, dia 10 de novembro Vai ser o show Um show com o artista Que ainda não está bem definido Mas vai ter E a gente espera então Que a comunidade continue nos ajudando Ajudando o pessoal Para fazer o evento Para Barretos E também ajudando a rede feminina Que a gente precisa Porque nós temos 120 doentes Que nós ajudamos Eu quero agradecer desde já a todos Muito obrigada Ao povo de Naviraí Que nunca virou as costas para nós Ao povo que trabalha Todas as associações O Rotary O Lions A Zeleta Todos que nos ajudam Muito obrigada Que Deus abençoe a todos Já inaugurou aqui em Naviraí Fogo Atacadista Mais um empreendimento Do Grupo Chama Para seu conforto Tem um amplo estacionamento Coberto São mais de 8 mil metros Quadrados de construção Visando proporcionar a você Segurança e bem-estar Durante as suas compras Venha conhecer os produtos Em embalagens fechadas Da quantia certa Para o seu dia a dia Conta ainda com uma moderna Lanchonete Para uma pausa Durante as compras Uma ampla feira Com produtos colhidos Todos os dias É desta forma Que o Fogo Atacadista Proporciona saúde E preços irresistíveis Quantia de bebidas Para sua festa E também para revenda Fogo Atacadista Produtos com qualidade E preços imbatíveis Agora você não precisa Sair da cidade Para comprar o atacado Pois o Fogo Atacadista Veio para atender Na Viraí região Com preços super especiais Ambiente climatizado Seguranças privativas E profissionais Especialmente preparados Para o atendimento De qualidade Contando com mais de 15 caixas Para que você seja atendido Com rapidez E eficiência Fogo Atacadista Preço alto A gente queima Fácil acesso Fica na Avenida Campo Grande 933 No centro de Na Viraí Telefone 3461-1352 E agora você vai conferir Uma matéria cedida Pelo pessoal do SBT-MS Do Rodeio Companhia Que é uma entrevista Com o prefeito Lá de Rio Verde Ele fala com relação A 42ª Expo Verde Confira Prefeito Municipal Da Bonita Rio Verde 42ª de 9 a 11 De 9 a 11 De junho No próximo De junho próximo Próxima semana Não perca Marca na agenda Isso aí Primeiro dia é Carla e Júnior Mandar um abraço Mandar um abraço Para o pai da Carla É isso? Eles são irmãos ou não? Carla e Júnior não Não Então mandar um abraço Para o pai da Carla Que está aqui Que a gente a conheceu hoje Sucesso Com o Pratas da Casa Mas está fazendo sucesso Brasil afora também Tem João Bosque Vinícius João Bosque Vinícius E tem também Zé Henrique Gabriel Além do grande Rodeio Exatamente A Rassoni Fagner Rangel Tem Tiago Arantes Fabão Potência O programa Rodeio Companhia Vai estar cobrindo tudo isso Convite feito Primeiro dia de portões abertos Nós que vamos pagar Exatamente Boca livre Boca livre Boca livre Todo mundo é convidado E você não só da região de Rio Verde Mas de qualquer parte Do Mato Grosso do Sul É convidado Para se fazer presente Nessa festa da família Uma festa que tem muita segurança É no parque de exposições E é bacana demais da conta Eu estou aqui para lembrar Que o mosquito Aedes Não transmite apenas a DEM Ele também traz o Zika vírus Que ao ser contraído Por mulheres grávidas Pode causar microcefalia Nos bebês E gerar sequelas Para o resto da vida Como evitar? Fazendo o básico Gente Combatendo o mosquito Precisamos juntos eliminar a água parada Que pode virar criador Cuide da sua casa Mobilize sua família e seus vizinhos Porque um mosquito não é mais forte Que um país inteiro Apoio Jornal Correio do Sul TV No dia do meu aniversário A Paula fez o bolo O Felipe comprou um presente A Leila abriu as portas da casa dela Até o Guilherme Que estava de férias Lembrou de mim Porque aniversário A gente comemora Ao lado de quem a gente gosta Caixa Caixa Há 155 anos Colocando as pessoas Em primeiro lugar É isso aí Amiga internauta Encerramos por aqui A gente volta em breve Trazendo novamente informações De Naviraí E da nossa região Lembrando Você pode acessar Outras matérias Aqui no Correio do Sul Ou então no Youtube Um abraço E até uma próxima edição